Olá amigo produtor da CRV Lagoa, a promoção Blackout está bombando. Temos os melhores touros da raça holandesa, Gersen, Gersolando e Friesian. Touros como Udi, Lukaku, Builder Pee, Alistar, todos com a promoção e custo-benefício imperdível. Não perca essa oportunidade de adquirir a melhor genética para eficiência e saúde para o seu reboim com o melhor custo-benefício. Blackout CRV, onde a melhor genética é lei. Blackout CRV, onde a melhor genética é lei.